Gente, o prazo para solicitar a isenção do IPTU encerra dia 20 agora, viu? Então atenção os contribuintes, né? Faltam poucos dias para vocês solicitarem aí o pedido para isenção. Isso é claro, para quem tem direito. A dona de casa, Cecília, tem cinco filhos e ganha apenas um salário mínimo. Sem condições de pagar o IPTU, ela foi em busca da isenção do imposto. Para quem não tem renda, né? É importante. A Cecília se enquadra no perfil de quem tem direito à isenção do IPTU em Três Lagoas. De acordo com a lei municipal, podem solicitar a isenção os aposentados, pensionistas, portadores de doenças graves, quem tem renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos. No caso dos aposentados ou pensionistas, o imóvel deve ter até 90 metros quadrados de área construída. Eles devem ter um único imóvel e no padrão popular. Os demais contribuintes, a exigência é ter um imóvel com metragem de 80 metros quadrados. O prazo para solicitar a isenção do IPTU termina no dia 23 de dezembro. E muitos contribuintes deixam de usufruir desse direito. É uma lei que já vem há tempos. Então, todo mundo que faz um ano, ou se deixa de fazer, é por esquecimento. Porque todo ano a gente reforça. Está pedindo esse ano, ano que vem tem que voltar aqui, trazer os documentos, trazer todos os documentos novamente para estar fazendo o pedido para o próximo ano. Então, eu não vejo que as pessoas não saibam dessa lei. A isenção do IPTU só pode ser solicitada presencialmente no setor de tributação da Prefeitura. Somente neste ano, 1.055 pedidos foram cadastrados. Desse total de pedidos, 1.021 foram aceitos e 34 indeferidos. E para evitar aglomerações, o setor de tributação informou que é preciso agendar o atendimento. O nosso atendimento aqui na tributação é das 7h às 17h, sem fechar para almoço. Só que a gente está desde o dia 1º de outubro, que é quando começa efetivamente o pedido de isenção. A gente pede para o pessoal estar vindo aqui, pegando uma senha e o checklist dos documentos que tem que trazer para ser atendido. Então, eu venho aqui hoje, dia 8, pego uma senha para o dia, normalmente, 2, 3 dias depois, dia 10, dia 11, junto com o checklist para eu não ter que voltar depois sem os documentos, entendeu? Já trago os documentos certinho, que tem que ser feito o pedido e a gente marca um horário para ela estar vindo aqui. Para saber sobre o resultado do pedido de isenção do IPTU, se ele foi deferido ou não, é necessário retornar ao setor de tributação apenas no mês de fevereiro.